Bom, meu único desejo é que você viva bem, e acredito que é o mesmo desejo de sua mãe. Vamos, Black, vamos. Precisa acelerar. Não temos tempo. Oxi, por que sua nave tá aqui? Tá planejando fugir? Não me diga que você virou um covarde agora. Não, não. Não é pra mim. Ué. Bom, essa nave não é pra mim. Vamos, a gente tem que acabar logo com isso. Ah, entendi. Então você vai fazer o mesmo que o Imperador planejou fazer? Espero que nossa vida tenha uma nossa raça, tenha uma vida próspera, né? E que eles consigam se vingar. Calma aí, Crazy. Calma, calma. Antes de mais nada, calma. Beleza? Cala a boca. Ninguém pode saber disso, fechado? E por que da vingança? Você tá pensando o quê? Que aquele Imperador vai nos matar, mano? Cadê seu orgulho de guerreiro, seu merda? Bom, vamos. Está pronto, guerreiro? Sim, senhor. Pela honra dos Saiyajins. Pela honra dos Saiyajins, então! Morram os Saiyajins imundos! E aí, pegou todos os peixes, ó? Peguei todos, olha aqui. Deixa eu ver. Ó, um monte. Boa, também peguei, olha só. O meu peguei em pedacinho. Tem até um palhaço. Qual você? Ah, para, cara, de ser assim. Mas ainda bem que quando eu cheguei por aqui, você também estava, hein? Seria um problemão ficar sozinho aqui. Seria meio estranho falar a verdade. A gente é os únicos com rabo por aí, né? Cara, é porque a gente é muito grande já e quando cresce, ganha rabo, não? Sei lá. Como assim? Sei lá. Porque a gente cresceu e tem rabo. É. Bom, eu sei que a gente é os únicos com rabo por aí. É, eu nunca tinha parado para pensar. Ô, o vovô também não tem rabo. É verdade, o vovô não tem rabo. É, sei lá. Acho que ele não cresceu igual a gente. Para de ser assim com o vovô aí, né? Sério. Ah, bom. Acho que só vou estar de boa também, né, Chris? Você fala como se tivesse quatro anos ainda. Eu gosto de chamar ele de vovô. Você é uma criança mesmo. Vai, vamos. Você estava com seus peixes aí também. Você não dropou tudo para mim, não, né? Não, foi todos que eu consegui pegar também. O que é? Você só conseguiu pegar sete peixes? Sim, cara. Foi muito peixe isso daí. Meu Deus. Bom, vamos. A gente precisa de chegar lá logo. Mas vamos ele então, hein? Onde que ele está? Ele falou que ela está na casa de madeira, né? É. Aqui, ó. Vamos entrar lá. É, não é óbvio. Nossa casa, onde a gente vai entrar? A gente também dorme aqui, né? Aqui tem que ter educação, né? Aí, ele. E aí, velho? Velho não. Para de chamar o vovô assim. Está escutando? Vovô? Vovô? Meu Deus. Ai, que isso. Oi, criança. Como é que vocês estão? Parece que vocês pegaram muita comida, hein? Cadê a comidinha? Peraí, peraí. Criança, não. Você nem tem rabo. Como que você chama a gente de criança? Você que não cresceu ainda. Seu velho. Ai, criança. Para de ser assim como vovô. Você como sempre é meio revoltadinho, hein? Vai, você... É o quê? Ó, está aqui os... Os negócios. Ah, bom trabalho, meu fofinho. Bom trabalho. Eu não sou criança, já falei. Cadê o teu, Chris? Comidinha. Está tudo criado. Ele deu para mim, está aqui. Ah, ok. Tudo dividido. Super perfeito. Vamos lá me ajudar a esquentar, então, pô. Aí, outra. E você fica na sua também, hein, Chris? Ah, para, criança. Eu não sou criança. Vamos, aqui é a vez que eu estava indo para você. Já deu a hora de comer. Aí, vamos lá. Vamos lá. Eita. Que isso? Criança. Criança, se escondem, crianças. Para fora, para fora, para fora, agora. Para fora, agora, para fora, agora. Vem, vem, vem. Para cá, para fora. Para fora, agora, para fora, agora. Corram, 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 corram. Para a gente se esconder aqui? Vamos para fora. Criança, ele está aqui para fora, para fora. Bom, acho que era para a gente se esconder aqui, né? Ele está falando para fora. Aí, vai vir ele para fora. É, ele foi para fora. E aqui é um lugar que não tem nada. Só a cama. É, fica... Fica agachada aí para ninguém ouvir por enquanto. Eu não sei o que aconteceu. Foi um barulho meio estranho, né? Cara, eu nunca ouvi esse barulho na minha vida. Quem é você? Eu sou o Terracio. Espero que tenha amor à sua vida insignificante e patética. E me entregue o Saiyajins. Saiyajins? Do que você está falando? Os seres com o rabo. Eu senti um quilo nessa direção. E tenho certeza que não é seu, considerando a sua idade para humanos. Mas eu não sei do que você está falando. Sai daqui! Lembra bem aquela raça maldita. E... Olha só, seu velho. Eu preciso matar o Saiyajins restante. Não posso deixar essa raça insignificante aqui para me trazer dois de cabeça no futuro, entendeu? Então me entregue o Saiyajins ou você vai morrer agora. Mas... Eu não sei! Eu não sei! Desculpa, meu senhor. Mas eu não sei do que você está falando. Ok. Se vai esconder o Lujimin só tem uma alternativa, infelizmente. Eu vou acabar com esse lugar inteiro. Eu juro da sua vida e vai embora. Cal... Calma, senhor! Eu quero que a vida daquelas crianças também. Entendeu? O que vai acontecer, Nenê? A gente precisa ir lá ver, eu acho. Crazy, deve ser só algum louco gritando coisas sem sentido. O velho logo, logo deve voltar. Relaxa. Fica de boa aí. Ele mandou a gente ficar aqui dentro. Verdade. É sempre bom obedecer o vovô, né? Ai, nossa, que dor de cabeça. Crazy? Cara, o que foi isso, velho? Eu não tenho a menor noção. Foi o velho, foi o velho. E o vovô? 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 Nenê? Crazy? O quê? Vovô. Olha o vovô aqui. Vovô? 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 Vovô não tá mais respirando, Nenê? Ele não tá falando comigo. Vem, vem, Nenê, o vovô. Como assim, Crazy? Que merda você tá falando? Aqui. Vovô? O que fizeram com você, vovô? Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vamo, Crazy, a gente tem que ir logo. Cara, não quero muito ir pra lá, não, véi. Tá anoitecendo, cara, se a gente não for, a gente vai morrer de fome logo, logo. Mas não gosto de ir pra lá. Bom, só me recitaram oito carnes, a nossa roupa já tá toda rasgada, a gente não tem muito tempo pra perder. Cara, mas não goste de ir pra lá, véi, você sabe o que aconteceu da última vez, Nenê. Crazy, a gente tem que ficar forte, cara, não tem essa. Ou você vai deixar que a morte dele seja em vão Você não vai ficar forte pra isso? Não, não é isso, mas precisa mesmo A gente precisa de pegar, sim A gente precisa de pegar as coisas que ele deixou na casa É óbvio, Crazy, é claro Cara, mas eu não gosto de ir pra lá Dane-se, mano, para de ser uma criança Já cresceu, já, já passaram anos Eu não sou criança, mas não me cheira bem, cara Não gosto Vamos logo, mano Não vai ter nada lá A gente já andou treinando o tempo inteiro A gente já tem força pra alguma coisa, pelo menos Já ouviu o que ele falou sobre esse negócio Nossa Olha isso, por isso que eu não queria vir pra cá, ó Aqui não me traz lembrança boa, né Nem quesito força, mas sentimentos, cara A gente não tem tempo pra perder com esse negócio de sentimentos, não, Crazy Ah, é claro que tem, velho Esse negócio é, esse negócio converge em criança Já falei, já cresceu Cara, sentimentos é o que me torna forte Que sentimentos me torna forte? Cala essa boca, você deveria ter tido sentimento na hora Que então, aquela merda que a gente não sabe Tava matando ele, né Mas eu nem vi o que aconteceu A gente nem, então, a gente nem viu Esse que é o problema A gente nem viu o que aconteceu A gente nem tava lá, Crazy A gente nem saiu da bosta do quarto, Crazy Então vê se cresce Para de ser um moleque Ah lá, legal O que? Nem roupa, você tem mais agora Ah, você acabou de quebrar o que eu tinha Essa merda A gente vai ter que pegar A gente vai ter que pegar tudo, Crazy Eu lembro Eu lembro que no quarto dele É isso Tinha essa Tinha esse negócio aqui, ó O que? Ah Não sei O que que é isso? Não sei muito Não sei muito bem o que faz Mas vamos levar Eu acho que é um cristal, cara Então, vamos levar Pode ser alguma Pode ser alguma coisa que a gente possa vender Peguei Ah, não, não peguei Não pegou? Não Eu falei pra você não quebrar Tá, talvez eu tenha Fiquei batido um pouco forte demais Aí, ó Você treinou muito Que se ficar treinando aí Não sabe nem a força que tem É claro, cara Se eu não treinar Quem vai treinar no meu lugar? Você? Não, mas, pô Eu também vou treinar Eu tenho que te proteger também Pra não acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o vovô Me proteger Você precisa de se proteger, velho Vamos ver Ó, sementes A gente pode fazer Aqui tem minhas roupas Tem roupa pra você aí? Tem minhas roupas Deixa eu ver Ah, pô Também tem alguns trajes da minha Eu posso utilizar elas Vê se isso daqui Te traz alguma recordação Calma Pronto, troquei as minhas já Ó, agora você tá estilosão, hein É, é Nossa, mas olha isso daqui Olha isso Tá, tem comida A gente precisa levar tudo também Que a gente precisa Leva todas as roupas Não pede, deixa nada pra trás, não Leva tudo A gente não vai mais voltar aqui Tá Peguei tudo aqui Nossa, cresceu Cresceu até a árvore no lugar, cara Ninguém veio pra esse lugar Se tornou um lugar abandonado Cara Eu não sei se as pessoas Conseguiram ouvir também o estrondo Pode ter medo, né Pô Não sei, mas Até onde eu me lembro A explosão foi bem aqui E não tá mais nada Parece que cresceu muita coisa ao redor Mas eu ainda escuto Na minha cabeça O barulho da merda Daquele fogo Daquele dia, velho Ai, velho Eu não gosto de vir pra cá Porque Eu fico triste Na minha cabeça Ainda tá aquela merda Daquele barulho de fogo, cara E não tem mais nada Pegando fogo Bom, mas a gente precisa De fazer tudo Que a gente precisa De fazer pra cá A gente não vai mais voltar aqui Lembro que ele tinha Olha aqui Ó, isso é bom Camisetas de treino Bom, pega Opa, tem três daqueles Dragon Tá, beleza Eu peguei Eu acho que isso aí é cristal E também tem um Um radar Tem um outro negócio aqui Tem um radar É, a gente pode usar disso aqui Eu não sei muito bem o que faz Bom Ó, tô pegando tudo Tá, bom É bom pegar Pega tudo que você achar útil Beleza Ó, tem mais dois desse negócio aqui Uh, olha aqui A gente pode vender A gente pode vender isso O quê? Ó, mais roupas Tem, tem Essa roupa é muito estilosa A gente vai ter que fazer De tudo pra sobreviver agora Olha isso Agora eu tô estiloso Achei meio merda Olha, olhando daqui Parece que você é menor que eu Você é mó tampinha Não, eu não sou menor do que você Da sua cabeça É menor do que eu sim Eu não sou menor do que você É assim Tá, 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 tá Você não é menor que eu Vamos ver Vamos ver Uma espada Espada? Sim Por que o povo guardava uma espada? Não sei Mas bom, deixa ela na minha mão Por guerreiro mais forte Eu sou o mais forte Mas eu vou deixar na sua mão Porque o mais traco tem que se proteger Será que tem alguma coisa nesse maldito quarto? Mano, eu não quero nem entrar aí, né? Tem Tem muita coisa Mas eu não quero nem entrar aqui Tem muito Tem muito Mas tem muita coisa aqui Inclusive roupa Roupa de batalha Nossa, tem Bota Mais roupas Parecidas com essa sua Tem comida aí, ó Você não tá precisando de comida? Não Não? Ai Pronto Ô, vamos Vamos embora daqui Ó Toma, usa isso aqui você Acho que vai ficar mais legal Usa isso aí Deixa eu ver Usei sim você Talvez fique melhor em você Vamos ver Nossa, ó É, ficou legal É, viu? É, Cris Agora a gente não pode perder tempo A gente tem que treinar Seja lá Qual seja aquela merda Que matou o nosso avô Inê Eu vou treinar o suficiente Pra matar ele de volta Não, vamos parar então aqui E fazer uma promessa um pro outro Que promessa, Cris? Nós seremos os guerreiros mais fortes De todo o universo Pra nenhum mal mais Ameaçar a gente Sim, Cris Sim Tô fechado então Sim, 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 sim Nossa, lembrar do Instagram me dá raiva Estranho Eu não gosto de ficar aqui É um sentimento estranho, né? Bom, vamos Vamos Agora começa Agora a gente vai ter que treinar mais pesado ainda Agora que a gente pegou todas essas coisas A gente pode treinar muito mais pesado Vamos treinar muito, muito e muito mais pesado Dessa vez eu não vou matar só 20 dinossauros Eu vou matar 50 dinossauros Eu vou matar 100 Eu não vou ficar pra trás 200 então Beleza então Então vamos ver quem vai ganhar as competições Ah, eu vou ganhar Porque eu não vou ficar pra trás de novo Vamos ver se você tampinha desse jeito Vai conseguir a diminuição Passou tampinha A gente tem que vingar a morte do nosso avô E pra isso eu vou fazer o que for necessário Eu vou matar aquele que matou ele Sim E eu não vou mostrar piedade Então vai, vamos indo Eu vou matar agora 200 então dinossauros E depois eu vou matar aquele que feriu o nosso avô Cara Mas isso é uma palavra muito forte, não? Como assim forte? Ah, mano E o sangue frio de acabar com uma pessoa Aqui se faz, aqui se paga Vamos Então, vamos lá